Onde, hoje, amanhã, e sempre, sua igreja é a missão! Nossa é nossa! Depois de quase três anos, um afastado do outro, e hoje nós estamos se reencontrando, confraternizando, trinta anos de uma estrutura, de um ponto mágico, que surgiu do Candeal, ao comando do cacique, o rei do carnaval, Carlinhos Brau. Eu quero pedir, em nome de Deus, e das águas que estão caindo, que todos, nesse momento, abram os braços e cantem! Jesus, Deus e menino, é palestino, é palestino, Jesus, Deus e menino, é palestino, é palestino, Alem! As mãos e as vão de um lado e para o outro! Alem! Alem! O Senhor é o meu pastor! E nada nos falta aí, continua aí! Alem! Te... Má! Te mal, mano! Se foi na bala e tava, e será o Maria, desde Maria Vindo pra mal, enquanto travamos, nas ruas da Maria A gente é solução, se amamos, pra gente a guerra fria Jesus, ele menino, é falecido, é falecido Jesus, ele menino, é falecido, é falecido Ale, 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 ale Se foi na bala e pampa, e será a rouparia O mundo vai ser transformando, é jovem de Maria Vindo pra mal, enquanto travamos, nas ruas da Maria A gente é solução, se amamos, pra gente a guerra fria Jesus, ele menino, é falecido, é falecido Jesus, ele menino, é falecido Ale, 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 ale Mais uma, mais uma Ale, 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 ale Se foi na bala e pampa, pampa, e será a rouparia O mundo vai ser transformando, é fome de Maria Vindo pra mal, enquanto travamos, nas ruas da Maria A gente é solução, se amando Música Música Vamos lá para o Brasil e os braços! Um, dois, três e... Hey! Sou os pais, cante pra mim, né minha gente? Lálá... Em fevereiro, para quando chegar A festa junina, você vai se lembrar Que coisa, velha! Quem gostou, vamos também dar um gritinho! Esse é o nosso esguente, agora a voz inconfundível dele, meu compadre, meu co-criador disso tudo aqui também. O Cintura é o meu alto da mão! Picotilho, vó! Briga! Briga! Briga, 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 briga! Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Música E ai vem-a com esse cifre Gua caia tudo certo ai amiga Timbalero, a capitada Timbalero, quem me faz agora? Só faz! Eu quero uma latinha, todo amor com você 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 Cruz Christina, stata, bela sobre a caixa Sabendo o que é salto na água E a galera pede piso, todo mundo pede piso, quando para de cantar A galera pede piso, todo mundo pede piso, todo mundo pede piso, quando para de cantar A galera pede piso, todo mundo pede piso, quando para de cantar